E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Bebendo aquele álcool. Mas não é álcool, é coca. Mano, olha o tanto de garrafa de coca. E é, logo coca na garrafa de vidro, que é bem mais gostosa, né? Eu gostava de montar uva quando eu era criança, mano. Depois eu virei hater. Mó bosta hoje em dia. Mas eu amava, mano. E eu gostava quando acabava o GeekZero também. As ideias. E aí E aí E aí E aí O Zuru, o homem que se perde o tempo todo, né? Já era, se perdeu já. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tinha uma bolha na frente, o Zuru é muito burro, mano. Não é possível. Número 1. Dragões Celestiais, mexe? Ah, parece uns pirata foda, hein, então. O Zuru, o Zuru. Tá buscando, né, pra esconder a tatuagem. Alguém vai moscar e vai dar ruim. Olha só, mano. Olha só, mano. O chapéu entrando aqui da área. É isso? É uma bike bolha, mano. Pô, louco. Olha que foda. Ele vai querer uma pra ele. Ficou puto. Ficou puto. Ficou puto. Ficou puto. É legal essa bike, mano. Imagina andar nisso aí que da área. Vamos lá. Ah, tem uma área climática. Ah, interessante. É, ele tá explicando vários conceitos, né? Sempre tem isso no início das sagas. Quando chegou em Skype, em Thriller Bark. Eu quero andar de bike agora, mano. Manjus da Grand Line. O que é Manju? Nunca vi isso. O Brook é outro que come pra caramba, né, velho? Ô Carla, vai ficar assim. Eu já liberei, por sinal. E eu com 40 anos é foda. Olha esses malucos, mano. Ô, louco. Dá pra fazer isso, mano? Só gastando, né? Só gastando. Tá. 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 Se inscreva no canal. Eu já tô vendo que vai rolar alguma merda aí, velho. Eles vão encontrar o maluco, aí vai desafiar. Putz, mano. Eu consigo enxergar a merda acontecendo. Mano, acho que eu nunca vou fritar tanto quanto a revelação do Sandy bugado lá. Eu acho que o resto do arco vai ser fichinha, mano. O início foi incrível. Tadum. Quando que vai ter a transição da Kame? Ela vai entrar no bando, né? Kame, Hachan. Olha esse bagulho. Eu quero uma bike boa, né, mano? Nossa! É um racha de bike? Todo mundo paradão, hein? Tá chegando alguém importante. Ué, quem que é esse maluco? Ele tá com um bagulho no pescoço. Tá, alguém colocou esse bagulho pra prender ele. Ele fugiu de alguma prisão, mano? Foxy. É o Foxy Chip Pudding. Desistir do novo mundo. Ixi, voltou traumatizado. Olha esse Jay, mano. Cara, vai ver se eu falar esse Jay. Parece que tu fala esse Jay, mano. Nunca mais eu vou falar isso. Opa, olha o barulhinho. Ixi, vai logo explodir a colega. Já era. Morreu. Caraca, mano. Será que isso é coisa do governo? Não arrancou a cabeça dele, não? Acho que ele não ia ter mais cabeça. Não ia ter mais nada. De um escravo. Ah, só explode. Tá suave, oxe. Eu ia fugir. Caputo. Ó, tá gago em celestiais por perto Um cachorro? Tinha um cachorro? Ô, Brook, ajoelha aí, mano Que merda é essa? Ah, tá chegando a rapaziada boa aí, ó Mano, eu nunca vi esses personagens na minha vida Isso é bom Eu não tenho spoiler Mais um quebrou Compre-me outro Olha isso, véi Echida, monte de babacca Eita Hum Eu achei que o Luffy ia fazer alguma coisa, mas não deu tempo Caraca, véi Deu um monte de tiro O louco Se o Luffy estivesse sozinho já era, mano Opa O sangue dos criadores Olha só, véi Que da hora, mano Ah, legal isso aí Então eles criaram 800 anos atrás Ixi Uma pessoa observando, hein Ah, reconheceram Ô, desgraça Vem aqui, Snow Acabou o episódio Legal, tá Gostei do episódio, hein Tchau 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 Tchau